Alô, Carreta, ostentação! Arégua Produções, empurra que é sucesso, menino! Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro e risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Não ligou, não ringou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro e risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Não ligou, não ringou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Cê quer ver eu trair meu bem? E na nani nem vem Igual ela só uma, igual você tecei Carreta de me saquear Empurra que a sucesso me lê Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vive lhe pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas aquele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vive lhe pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas aquele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade, eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade, eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vem que a família dá pra ela, sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital A solidão tá me custando caro E os baratos que eu compro não dou conta de pagar E o escuro do meu quarto tá deixando claro De dormir sem você aqui não dá Vou pro meu zoolê pra te esquecer e volto Cada vez pressando mais, mais, mais de mim não sai mais Mas é uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Mas solido tá me custando caro E os baratos que eu compro não dou conta de pagar E o escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu zoolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo Chama meu barco Eita, vem Isso aqui é pra tocar nos paradores A rádio anunciou que vai ter vaquejada Arriei o meu cavalo e chamei minha mulher E quando ela se arruma eu vou fazendo a barba No balanço do galope eu e ela de bolé Ela pede os covites e eu sou da cartuaba E se mato, maca, larga, a gente chama a tesão Não perco maquejada, não troco por nada O meu cavalo é turbinado, melhor que o nutuzão Poxa, menina! Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto A rádio anunciou que vai ter vaquejada Arriei o meu cavalo e chamei minha mulher E quando ela se arruma eu vou fazendo a barba No balanço do galope eu e ela de bolé Ela pede os covites e eu sou da cartuaba E se mato, maca, larga, a gente chama a tesão Não perco maquejada, não troco por nada O meu cavalo é turbinado, melhor que o nutuzão Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Pé no estribos e camisa polo Eu com ela na garupa fiz o cavalo de moto Suadinha e deu uma chupadinha E você arrepiou E até menino E até menino Eu vou deixar você embora Mais com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem o dedo Chama, 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 se vai marcar Se é pra brocar os paredes, é o menino, se é que vai clamar Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe, uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E quando você tava toda suadinha, deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, 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 se vai marcar Se é pra brocar os paredes, é o menino, se é que vai clamar E quando eu estou com ela, parece que eu estou perto do céu Ela é uma estrela bela, na noite como o calor do sol Eu faço tudo na vida pra sentir seu cheiro Se você desaparece, eu entrei em desespero Foi mais forte que um raio quando invadiu meu peito Foi assim que abaixou no coração do raqueiro E quando eu estou com ela, parece que eu estou perto do céu Ela é uma estrela bela, na noite como o calor do sol E quando eu estou com ela, parece que eu estou perto do céu Ela é uma estrela bela, na noite como o calor do sol Puxa, menino! Era teu jeito, fazer um olhar tão negro Do jeito que faz o homem se apaixonar Ela é maravilhosa, ela é tão linda Desse jeito o raqueiro vai se apaixonar E quando eu estou com ela, parece que eu estou perto do céu Ela é uma estrela bela, na noite como o calor do sol E quando eu estou com ela, parece que eu estou perto do céu Ela é uma estrela bela, na noite como o calor do sol A dente como o calor do sol Alô, Vila Fernandes, aquele abraço, meu irmão Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da zupa pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da zupa pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Da zupa pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Olha quem chegou Olha quem chegou Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy chegou Tira meu vaqueiro Você quer pegada do playboy Sucesso menino Vai com o playboy Com o playboy vai pra balada No seu carro importado Depois vai passar fazendo O cavalo já tá selado Olha quem chegou Olha quem chegou Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy chegou Chama o seu vaqueiro o playboy Chama o meu vaqueiro Aumenta o som do carro O vaqueiro o playboy É bom e o hacker é bom no braço Olha que chegou, olha que chegou Aumenta o som do carro, o vaqueiro pleba chegou Olha que chegou, olha que chegou Aumenta o som do carro, o vaqueiro pleba chegou Olha que chegou, olha que chegou Aumenta o som do carro, o vaqueiro pleba chegou Olha que chegou, olha que chegou Aumenta o som do carro, o vaqueiro pleba chegou Maredão do Mamute, Maredão Pesadão do Caxi da Bahia Maredão Lilasson, Maredão RR, Maredão Evolúcio Carreta Moçafor, Maredão Time Saguear Maredão Cazuza, Maredão Bola de Sabal Maredão Tacala e Pau Empurra que é sucesso de mim Mãe com quem não é Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que se importa não é só Obrigado